Música Para com Deus, mas é a liberdade do Espírito Santo em você Só atenta para isso O Espírito de Deus se move para encontrar liberdade em você Amém? O diabo é que te empurra, o Senhor te guia Amém? É uma escolha, você escolhe essa liberdade do Espírito em você Amém? Levanta suas mãos, vamos cantar mais uma vez esse refrão Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Jesus reina neste lugar Liberdade está neste lugar Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Com misericórdia e graça Fluindo, fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Som livres Asムês Vá quand vír Amém? Cuidu Amém? Amém? Amém 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 Sim, Deus Liberdade, liberdade, liberdade Freedom Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Jesus, Jesus Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Glória a Deus Pai, no nome de Jesus Nós te damos graças por esta noite Te agradecemos o pão nosso de cada dia Os livramentos, a vida eterna Te agradecemos pelo ministério do teu Espírito dentro de nós Te louvamos por esta noite Que não simplesmente mais uma noite Mas cremos que esta é uma noite nova Onde nunca passamos por ela E o Senhor tem algo novo para nós Nós criamos expectativas Na presença do teu Espírito Fluindo sobre nós Para sermos influenciados Pelos céus Aqui na terra Nós abrimos o nosso coração Para a tua palavra Nós te agradecemos pelos livramentos Pela proteção E te louvamos E te louvamos Pai Porque o Senhor sempre Nos dá livramento E obrigado pela saúde Que o Senhor tem nos dado No nome de Jesus Os que creem Diga amém Amém Cumprimente alguém Diga boa noite Seja bem-vindo Amém As vezes as pessoas não entendem Porque a gente fala Você não vai sair daqui do mesmo jeito Isso não tem a ver com a gente E nossa capacidade Isso tem a ver com a palavra Que ela é capaz de mudar a tua vida E é como uma jornada E algumas coisas que eu falo Baseado no que No Deus que nós temos No Deus que nós servimos É algo tão grandioso Que foge da nossa capacidade De compreensão Em alguns aspectos Por exemplo Essa não é mais uma noite de domingo Aí você diz Pastor eu estou ficando doido É mais uma noite de domingo Não é Por que? Você nunca passou por ela E se eu te disser que Deus já passou Amém Porque ele é o início Ele é o fim Ele é o alfa Ele é o ômega E se eu te disser que ele passou Pelo mês de novembro todo Amém Se eu te disser que ele já sabe O que vai acontecer em 2019 Amém Eu quero falar um pouco Nessa noite De propósito Sobre propósitos Ou O propósito de Deus para a sua vida Ou o propósito profético Inspiracional para a sua vida Hoje à noite E O que eu e você Precisamos entender É que a única coisa Que eu e você Precisamos fazer É segurar firme Nessa palavra Porque Deus sabe Onde isso vai dar Amém Eu vou dizer de novo É segurar firme Nessa palavra Caminhar Caminhar Sobre a luz Dessa palavra No salmos 119 No versículo 105 Coloque aqui O 105 119 Pessoal da mídia Fica mais atento Eu vou usar bastante vocês Lâmpada para os nossos pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Amém Lâmpada para os meus pés Não é o que deu certo Ou o que deu errado Na tua vida Vou dizer de novo O que vai iluminar O caminho que você vai andar Dessa noite em diante Não é o que você acertou Ou o que você errou Essa vida Que nós vivemos Em Cristo Ela não é uma vida De performance Não é uma vida Do que acertamos Ou que erramos Essa vida Que nós vivemos É para viver O caminho Ao qual A palavra ilumina Quando a palavra Ilumina o caminho É esse caminho Que vamos andar Acertando Ou não acertando Tendo bons resultados Antes ou não Vamos andar Segundo O que a palavra Nos diz Que nós devemos fazer Amém Porque irmãos Muito Muitos cristãos Estão mais conscientes Do reino das trevas Do que o reino de Deus E essa consciência Ela é muito importante Porque ela determina Que ambiente você cria E o ambiente Que nós criamos Vai determinar O que a gente produz E o que a gente fala E eu e você Precisamos entender Onde estamos envolvidos O que é cristianismo Cristianismo Alguns pensam É para vir para a igreja Dia de domingo À noite Cristianismo É dadismo Cristianismo É dar oferta Cristianismo É fazer alguma coisa boa Embora essas coisas Sejam verdadeiras E estejam dentro Do cristianismo Cristianismo Não é isso O que é cristianismo É a divindade Agindo na humanidade Isso é cristianismo Amém Então Em apocalipse Nós vamos estudar um pouco Você gosta de estudar a Bíblia Se ela vai Trazer Luz para o caminho Que você deve andar Deve ser O seu Prato predileto Deve ser O seu livro Predileto Porque nós vamos Obter sucesso A luz da palavra De Deus Porque já está Segurado E nós vamos ver Esse texto em Jeremias Deus é que sabe Os planos que tem Para mim e para você Não somos nós Que fazemos planos Para Deus abençoar Nós nos submetemos Aos planos de Deus Que ele já sabe Onde isso vai dar Amém Se você ficar firme Na palavra Deus sabe Onde isso vai dar Isso não significa Que a gente vai viver Um mar de rosa Porque o próprio Jesus Ele diz No mundo você vai ter aflição Mas ele diz Tendo bom ânimo Porque eu venci Em Salmos 34,19 Ele diz Muitas são as aflições De um justo Mas de todas Ele livra Ou seja Caminhando na palavra As aflições vão vir Os problemas virão Mas e daí De todas Ele livra Então meu foco Nunca poderia ser Nos problemas Uma vez que Qualquer problema Que se levante Amém Ao andar com Jesus Ele já prometeu De todo eu te livro Pode ser que ele não Pode ser que você não sinta Que é hoje Ou amanhã Ou depois Mas com certeza Se você permanecer firme Ele é o Deus Da sua palavra Amém Então vamos começar Nossa jornada Hoje à noite Você está pronto? Amém Amém Diga para alguém do seu lado Não me incomode Eu vou estudar agora Diga a palavra de Deus Diga Amém Vamos fazer isso Não com religiosidade Mas nós devemos ter reverência E temor a essa palavra A palavra do seu poder O escritor de Hebreus Diz a palavra do seu poder Amém Ele não fala do poder Da sua palavra Mas a palavra Do seu poder Então essa palavra Ela é viva Ela produz o efeito desejado E se você deixar O espírito Ser o agenciador Daquilo que eu vos falo Sua vida será transformada Hoje à noite Amém Porque nós estamos crescendo De glória em glória De degrau A um degrau de glória A gente está crescendo E sendo transformados Apocalipse capítulo 1 Verso 8 Nós encontramos esse texto Eu sou o alfa E o ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é Que era E que há de vir O Todo-Poderoso Diga Todo-Poderoso Enche a boca irmão Diga Está falando do meu pai Outra vez Diga O Todo-Poderoso Uma pessoa Que é o início E uma pessoa Usa o bom senso Não precisa de revelação não Uma pessoa Ok Que é o início E que é o fim E que Se apresenta Como o Todo-Poderoso Essa pessoa pode ser Pega de surpresa Então não tenha medo Do seu futuro Deus Sempre esteve lá Porque tanto faz Para ele O teu O teu futuro Deus conhece Mais do que você Conhece o seu passado Amém Essa é a segurança Que nós devemos ter Naquilo que Deus Tem para a gente Como proposta Amém Deus é bom E vamos descobrir Algumas coisas Aqui nas escrituras Eu queria mostrar Algo aqui No telão Eu vi algo bem interessante Eu vou te mostrar Isso é do Profeta Kenneth Hagen Um homem que teve Mais de 50 anos De ministério Sem nenhum escândalo Um homem íntegro Um homem que falava De fé Mas vivia Fundamentado no amor O filho dele O filho dele Teve no Brasil E ele disse O povo conhece Meu pai Como um grande Homem da fé Mas nós Que vivíamos Na intimidade Com ele Conhecemos ele Como um grande Homem do amor Por que aquela fé Daquele homem Foi tão grande? Porque a fé Opera pelo amor Então ele escreveu Isso aqui E eu queria te mostrar Isso Se você deseja Cumprir seu destino divino Tem de se conscientizar E compreender Que o possui Você jamais realizará O que não sabe Que tem Deus tem um propósito Para você Deus tem um destino Para você Você pode não conhecer Todo esse projeto Ou todo esse propósito Ou todo esse destino Mas uma coisa Você tem que dar O primeiro passo Qual é? Eu creio que Deus Tem um propósito Para a minha vida E eu vou te provar Pelas escrituras Deus tem um propósito Para você Deus tem um destino Para você Ok? Você jamais realizará O que não sabe Que tem Estamos vivendo Uma época Na qual O nosso padrão De vida Está cada vez Mais elevado Desfrutando Entretanto Não sei não Desfrutamos De conveniências Tecnológicas E ostentações físicas Que o mundo Jamais conhecera No entanto Nenhuma outra geração Que já tenha Vivido Sobre a face Da terra Teve tantas Preocupações Com relação A vida Como a nossa Próxima Entretanto A palavra de Deus Ensina que nós Podemos mudar as coisas O diabo pode Nos ter destinado A dor E ao sofrimento Mas Somos capazes De transformar Tal destino Por meio Da fé No Senhor Jesus Cristo Quantos podem dar Glória a Deus Por isso? Amém? Você pode ser Vítima Da sua história Ou você pode escrever A sua história Amém? Alguns dizem Mas Humberto O pastor Como queira falar A vida é injusta Pode ser que a vida Seja injusta Mas Deus é justo Amém? Graças a Deus Porque o nosso Deus Ele é justo Amém? Glória a Deus O primeiro texto Que eu queria ver com você Você crê que o seu Deus O seu Pai Ele é o início Ele é o fim Ele é o Deus Todo-Poderoso Glória a Deus Glória a Deus Eu queria falar um pouco Sobre propósito Com você Eu quero ver Um texto aqui Bem rapidinho Glória a Deus Ok Provérbios 19 Versículo 21 Provérbios 19 Verso 21 Diz Muitos propósitos Há no coração do homem Mas O desígnio do Senhor Permanecerá Amém? Essa palavra Desígnio aí É a palavra Propósito Também Então Muitos São os nossos Propósitos Mas o desígnio Do Senhor Permanecerá Ou o propósito De Deus Permanecerá Isso Fala pra mim Fala pra você Que Deus não vai mudar O dele Mas o nosso Pode mudar A cada dia Amém? É por isso que você vê Tanto casamento falido E recomeçando Você vê tanto Você pode escolher Fazer os seus planos Você pode escolher Ter o seu próprio Estilo de vida Decidir o seu destino Mas Deus Te fez Um propósito Antes de você Entrar na barriga Da mamãe Você precisa escolher Qual propósito Que você quer viver Ou o seu Ou aquele Que ele fez Pra você De fato Eu vou te mostrar Algumas coisas Aqui interessantes Acerca de propósito E nós vamos Dar uma sequência Aqui Em cima disso Mas antes disso Eu quero colocar Um fundamento aqui E a gente vai Trabalhar um pouco Jeremias 29 Versículo 11 Essa carta Do profeta Jeremias É destinada Aos que estavam Cativos na Babilônia Mas ela é Fundamentada Em princípios eternos Então nós Podemos Eternos Princípios eternos E nós podemos Extrair Muita coisa boa Desse texto E dessa carta Ao qual serve Para os dias atuais Amém? Em Jeremias 29 Versículo 11 Diz Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim que desejais Essa palavra pensamento É a palavra Que eu e você Essa palavra pensamentos É a palavra Eu não sei pronunciar Hebraico Você depois procura É uma palavra Chamada Karzan Que significa Intento Desígnio Propósito Deus É que tem o propósito Para mim Para você Deus é que tem os planos Para mim Para você Nós não podemos Fazer planos Para Deus Entrar nos nossos planos Eu sei que você está muito feliz Deixa eu melhorar mais isso Para você ficar mais feliz Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 14 Eu estou querendo entrar no assunto Mas vamos lá Vamos colocar mais fundamento Pois o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós isto Morreu por todos Logo todos morreram Verso 15 E ele morreu por todos Ele morreu por você Propósito Para que os que vivem Vamos dizer isso mais alto Mais outra vez Mais outra vez Só para decorar Então qual o propósito De Jesus ter morrido por mim E por você Para você viver do jeito que você quer Para que não vivam mais Para si mesmo Mas para aquele Que por eles morreu E ressuscitou Amém? Eu quero Jesus No meu carro Alguns estão fazendo isso Eu quero ele dentro do carro Mas de boca fechada E se possível na mala Só para me dar sorte na vida Mas quem dirige sou eu Muitos estão aqui assim hoje Quem não quer Jesus? Principalmente o cristão Eu quero Mas será que ele está Como o senhor da sua vida? Será que estamos vivendo para ele Ou estamos vivendo para nós mesmos? Como estamos vivendo O nosso estilo de vida? Alguns estão pensando Eu errei no culto Que deveria ter vindo Tem três cultos E eu venho logo nesse Misericórdia, meu pai Pois se prepare Você vai perder cinco quilos Nesse culto Mas é melhor do que Estar andando por aí Achando que está abafando E as coisas não dando certo Não é melhor ajustar? Ou não? Amém? Vamos colocar mais uma vez aí Eles gostaram demais desse texto Ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si mesmos Mas para aquele Que por eles morreu E ressuscitou Amém? Então nem direito De ficar ofendido com o outro Você tem Porque quem é ofendido Não é você É quem está em você Então deixa ele resolver isso Alguns não entenderam Quando alguém ofende você Não ofende você Até porque você não vive mais Quem vive em você é Cristo Então a quem a pessoa ofendeu Ok? Ela vai prestar conta daquilo Então o pecado de uma pessoa Não pode te fazer pecar Nós não podemos viver Respondendo As atitudes de outras pessoas Porque a gente não vive mais Para nós mesmos Essa é a vida abundante Que somos chamados para viver Amém? Mas vamos ver se eu consigo Falar seu propósito Glória a Deus Então Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamentos Tenham a vosso respeito Pensamentos de que? De paz Para que? Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que você espera Eu não sei se você entendeu isso Mas é tão simples Coloca de novo aqui Então vamos lá Você acredita que a Bíblia É Deus falando com você? Amém Então Deus está falando Para mim E para você O que? Humberto Não é os seus planos Mas é os meus planos Para você Não é você que faz planos Para que eu te abençoe Mas eu tenho os planos Para você já pronto Amém? Agora eu vou te dizer Agora eu vou te dizer que planos são esses São planos De paz Ou planos de fazer você prosperar Coloque na NVI por favor Jeremias 29,11 Essa palavra paz É a palavra Planos de paz Glória a Deus Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los o que? E não de lhes causar danos Planos de dar-lhes o que? Esperança E um futuro Amém? Então eu não faço planos Pronto Nasci de novo Eu não vivo mais para mim É E agora o que é que eu vou viver? Os planos de Deus Amém Que Deus tem para a minha vida É de me fazer prosperar Me dar a condição Para que eu venha a prosperar Ser próspero espiritualmente Emocionalmente Fisicamente Nos relacionamentos Onde eu colocar as minhas mãos E também nas finanças Amém Mas é os planos dele Amém Ok? Amém Volta para a revista E atualizada Glória a Deus Eu é que sei que pensamentos Tenho a vosso respeito Senhor me dá uma palavra hoje Ele está te dando Deixe seus planos Que eu tenho planos para você Amém Senhor hoje a noite Eu queria tanto Fala Jeová comigo Fala Deus Qual a palavra dessa noite Uh meu Deus Qual a palavra dessa noite Deixe seus planos Amém E procure decidir em diante Qual o plano de Deus para a sua vida Amém Qual o propósito de Deus para a sua vida Amém Continue fazendo o que você está fazendo Mas consagrando Senhor se esse não for teu plano Eu quero o seu Amém Mas continue fazendo o que você está fazendo Amém Amém Mas qual o plano de Deus para a minha vida E para a sua vida Qual o propósito de Deus Vamos lá de novo Aleluia Pensamentos de paz e não de mal Ou planos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais E uma vez eu perguntei Tem certeza que é o meu fim ou o seu Irmãos Deus não precisa ser realizado Quem precisa de realizações Somos nós Deus é pleno Ele é o início Ele é o fim Ele é o todo poderoso Quem precisa ter alguma realização Somos nós Então é o fim que você deseja É do jeito que está escrito Para dar a você O fim que você deseja Nós temos planos Mas talvez a gente não chegue O fim que a gente deseja É melhor pegar os planos Daquele que vai dar o fim Que você deseja Porque se você ficar Com os seus planos Ok Talvez você não chegue E provavelmente não vai chegar Nos planos que você deseja No fim que você deseja Mas se você pegar os planos de Deus Com certeza você vai chegar Deus sabe que se você pegar A palavra dele Pegar o propósito dele Pegar os planos dele Para a sua vida Ele sabe aonde isso vai dar Eu vou te dar o fim Que você deseja Desde que você pegue Os planos que eu tenho Para a sua vida Glória a Deus Irmãos O fim que eu desejo Ok O fim que eu desejo E que você deseja Presta bem atenção Talvez a nossa vontade Ok As pessoas confundem Vontade com desejo O desejo é mais relacionado Ao espírito Ok E a vontade está muito ligada A alma Uma hora você tem vontade De uma coisa Outra hora tem vontade De outra coisa E fica aquela confusão Mas existe algo No meu espírito E no seu espírito Que foi impresso por Deus Antes da gente entrar Na barriga da mamãe Deus é que tem os planos Amém Os propósitos de Deus Vão permanecer Glória a Deus Deus vai dar o fim Que nós desejamos O fim que eu desejo O fim que você deseja Desde que a gente pegue Os planos do Senhor Aí por causa disso Versículo 12 Então me invocareis Passareis a orar mim E eu vos E eu vos Porque oramos pouco Porque não acreditamos No versículo 11 Volta para o versículo 11 Eu é que sei Que pensamentos Tenham a vosso respeito Não, não, não Eu estou fazendo isso aqui Mas o Senhor Está nas tuas mãos Se o Senhor me der A convicção Que não é os teus planos Eu paro Porque eu sei Que o Senhor vai me dar O fim que eu desejo Está na tua palavra Os teus propósitos Permanecem para sempre Aleluia E eu vou te dizer Deus sabe como tirar A chupeta de menino Tirou algumas minhas E eu agarrado Com aquela chupeta Não queria soltar De jeito nenhum Mas Deus sabe Deus é poderoso Para nos qualificar Para receber Até aquilo que a gente não merece Vou dizer de novo Deus é tão bom Ele é tão cheio de amor Que ele nos prepara Para a gente receber Até aquilo que a gente não merecia Aí você diz Por quê? Porque ele é teu pai O que você faz com o seu filho Quando ele não merece algo? Você não dá Mas você faz o possível Para que ele se torne capaz De receber aquilo Que você vai dar a ele Sim ou não? Quanto mais O nosso pai celestial Se acreditarmos nisso aqui Eu sei Eu sei Por exemplo Fecha aí Vamos dar um exemplo aqui Uma parábola Então lá na China Tem uma pessoa Que vai dizer Como você vai obter sucesso Em todas as áreas da sua vida Ok? E sabe tudo sobre sua vida E ela vai te entregar uma carta Vai falar algo contigo Que a tua vida Quando você encontrar essa pessoa Vai ser transformado Mas só na China Está lá essa pessoa E você vai encontrar algo E vai mudar a sua vida E tudo vai funcionar na sua vida E tudo vai dar certo Lá na China Hoje Ok? Hoje Se tu tivesse essa convicção Hoje Tu estaria falando chinês Falando chinês Já tinha arrumado dinheiro Para ir na China E tinha feito tudo Mas não precisa ir para a China Não precisa ir para canto nenhum Não precisa subir um morro Não precisa pagar penitência Não precisa arrancar os cabelos É tão simples Que as pessoas não acreditam Não precisa fazer nada O que você precisa É receber O que Deus tem para a sua vida Somente isso E é tão simples É tão simples Que o pessoal não acredita Nessa simplicidade Deus é que tem Uau Eu conheço uma pessoa Que tem todos os caminhos Para a minha vida Que cada vez que eu caminho Eu tenho sucesso Eu ia deixar de conversar Com uma pessoa dessa? Deixava não, homem Mas por que tem crente Que não ora e não conversa com Deus? Tem a oração como uma reza Ou uma penitência? Porque não acredita Que Deus tem Os planos Para que você obtenha Sucesso na vida Uma pessoa que vai dar O fim que eu desejo Eu não querer papo com ela Só se eu fosse bobo Não precisa ser profeta Espiritual não Só entende isso Tem uma pessoa Que vai dar o fim Que eu desejo Ele é o todo poderoso Ele é o início Ele é o fim Ele é Deus E tudo que ele tem Para me contar Ok? Vai me ajudar A chegar no fim Que eu desejo Aí eu não converso Com essa pessoa Sabe por que? Porque nós Oramos Olhamos a oração Como uma penitência Ah, mas pastor Eu tenho orado muito Mas eu não consigo Escutar Deus Também você não cala a boca Porque não é um monólogo Você tem que entender Que existe uma parte Da oração Que você não fala É uma conversa Você não está conversando Com um pedaço de pau Não E nem jogando palavras No ar Você vai se surpreender Nesses dias Quando você entender O que é Aquetaivos E sabeis Que o Senhor É Deus As pessoas Fala E depois sai É claro que você Precisa parar de falar Para Deus Para Deus Falar com você Glória a Deus Eu não estou conseguindo Sair desse texto Mas vamos lá Volta aqui de novo Eu sei que Deus Vai dar o fim Que eu desejo Deus tem os planos Para mim Planos de fazer Prosperar De paz E tudo isso Para dar o fim Que eu desejo Ah, eu quero conversar Com Ele Eu quero conversar Eu quero conversar Com uma pessoa dessa Não sei você Eu quero conversar Com Ele Aí o versículo 12 diz Então Porque você Acredita nisso Por causa disso Você vai invocá-lo Quando você tiver convicção Que Deus tem um propósito Para você É por isso que o propósito Só se estabelece Quando você recebe Sem entender Deus tem um propósito Pronto, eu creio Puf, acabou Você vai atrás disso Você só vai atrás disso Se você receber Se você não tem algo Você não tem interesse Mas quando você recebe Eu tenho um propósito Deus tem um propósito Deus tem um propósito Mas isso virou Um jargão Jargão Isso, jargão Ou vício de linguagem De cristão Deus tem um plano Para a tua vida Oh, aleluia Deus tem um plano Para a tua vida Deus tem um propósito Não, realmente Ele tem Mas você acredita Que você tem Esse propósito? Você recebeu esse propósito? Você recebeu esse propósito? Quando você recebeu Jesus Cristo? Você ganhou alguma coisa? Ganhou alguma coisa? Sim, um propósito Um plano É porque a gente Fica pensando Ganhar alguma coisa É meu filho Ganhou muita coisa Amém Amém Vamos ver se a gente sai Vamos lá Então Me invocareis Passareis a orar a mim E eu o que? O Senhor me ouve Diga o Senhor me ouve Outra vez O Senhor me ouve Diga ele já decidiu Ele já decidiu Que ele vai me ouvir Que ele vai me ouvir Isso significa Que o diabo Não pode impedir Deus De te ouvir Amém Vou dizer de novo O diabo não pode Impedir Deus De ouvir você Amém O diabo não pode Impedir Deus De te abençoar Amém Vou dizer de novo O diabo não pode Impedir Deus De abençoar você Amém Oh glória a Deus Deus decidiu Me ouvir E ouvir a você Então Me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei E aí Deus vai dizer Uma coisa aqui No versículo 13 Bem interessante Buscar-me eis O endereço agora Onde é que está Deus Olha o nome da rua aí Presta atenção Olha a rua Para mim não Olha o botelão Olha o nome da rua O endereço Onde Deus está Buscar-me eis E o que Pronto Esse é o endereço Algumas pessoas pensam Que buscar a Deus De todo o coração É força É o contrário É uma rendição Não é força É uma entrega Quando você entra no seu quarto de oração Se é que entra Se não entra Vai entrar a partir de hoje Quando você entra no seu quarto de oração Eu vou te dizer uma novidade Deus já sabe que você está lá Outra novidade Ele já sabe que você quer alguma coisa Experimenta às vezes Entrar nesse lugar De oração Amém? Sem tomar iniciativa Na conversa E eu vou fazer o que lá? Esse não é um lugar que você faz coisas Esse é um lugar que você se rende Lugar de oração Não é um lugar que você faz coisas Lugar de oração É um lugar que você se rende Ok? Você pode iniciar algumas vezes Mas experimenta Faz isso Talvez você nunca ouviu isso Experimenta Experimenta o que? Não falar nada Deixa ele iniciar Ele já sabe que você está lá Ele já sabe que você quer alguma coisa Ok? Ele só está esperando você crer Eu não sei você Mas eu já tive vezes Tão abusado Tão chateado Tão triste Tão amargurado Sei de coisas Pareciam os demônios todos Em cima de mim E eu entrei nesse quarto Para falar com meu pai Eu estava tão abusado Que eu não queria nem falar com ele Mas ele sabia que eu estava lá E queria alguma coisa Talvez isso deixe você Um pouco escandalizado Mas não adianta A gente precisa fazer circo Na presença de Deus Nem teatro E eu estava lá Já ficou bicudo já alguma vez? Já teve inveja de alguém? Não, né? Com raiva de alguém Ou chateado com a vida e lá Mas uma coisa eu decidi Com essa raiva Com isso que eu estava Seja lá o que for Essa postura carnal Eu fui para aquele dentro do quarto E dizer Senhor O senhor já sabe tudo Eu vou ficar aqui E se você esperar Ele vem Aqueles que buscam Acham Se Deus perceber Que você se recusa A sair daquele lugar A não ser que ele venha Ele virá Eu vou dizer de novo Eu vou dizer de novo Porque é se buscar De todo o coração Não é charminho Que eu estou falando Não é fazer charminho Eu estou falando coisas espirituais Se Deus perceber No teu espírito Que você não vai arredar O pé dali A não ser que ele faça algo Porque você não quer errar Porque você não quer entristecê-lo Mas porque você quer O que ele tem para a sua vida Se ele perceber isso Ele vem Glória a Deus Aleluia Amém Então Vamos lá Glória a Deus Quando me buscar De todo o vosso coração Buscar a Deus De todo o coração Não é o quanto você sabe Da doutrina Não é o quanto você Estuda de Deus Mas é o quanto você Está disponível Para ter encontros Com Deus Deus marca encontros E eu vou te provar Isso na Bíblia Ok Achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Aleluia 14 Serei achado de vós E farei mudar A vossa sorte Diga louvado seja Deus Amém Esse texto é tão antigo Muitos e muitos anos Que eu falo sobre esse texto Para a minha vida Para a vida das pessoas Eu não consigo parar De ver esses textos E conseguir ler isso De uma forma normal Serei achado de vós Aleluia Deus tem mais interesse Em falar contigo Do que você ouvi-lo Eu vou dizer de novo Deus tem mais interesse Em falar com você Do que você ouvi-lo A Bíblia diz Em Hebreus Capítulo 1 Versículo 1 Que Deus falou De muitas maneiras Muitas vezes E de muitas maneiras Ok Uma pessoa que fala De muitas Muitas vezes E de muitas maneiras Não é uma pessoa Que quer ficar em silêncio E eu dou sempre esse exemplo Alguém já teve aqui A infelicidade Seu filho pequenininho Dois, três anos De perder de vista Assim na praia Ou no shopping Em algum lugar Já tiveram aí Alguém já teve Essa infelicidade É ruim né Você perde de vista Você fica assustado Mas o menino Não está nem aí Ele está correndo Aí as vezes Está dentro de uma loja Brincando Se divertindo Não está nem aí Não sabe nem Que está perdido Sim ou não? Menino não sabe Nem que está perdido Mas eu te pergunto Ele O pai tem mais interesse Em encontrar o filho perdido Do que o filho Que está perdido Que acha que não é perdido Ok Amém Eu vou te dizer O pai e a mãe Sabe o prejuízo Que é um menino Dentro de um shopping Ou dentro Ou numa praia Perdido O pai não sabe o prejuízo A mãe não sabe Eu vou dizer Deus sabe O prejuízo que é Você sem ele Amém Eu vou dizer de novo Deus sabe Que você corre perigo Sem ele Amém Eu vou dizer de novo Deus sabe o perigo Que você está correndo Sem ele Amém Deus tem mais interesse Em te encontrar Do que você encontrar ele Amém Deus tem mais interesse Em falar com você Do que você querer ouvi-lo Amém Amém Creia nisso E ponto final Amém Amém irmãos O diabo sempre quer Distorcer isso Manchar o caráter de Deus Manchar As escrituras Mas fique com a palavra Deus está mais interessado Em falar com você Do que você ouvi-lo Você vai ouvir Deus Você vai ter experiências Sobrenaturais Eu vou te dizer de novo Você vai ter experiências Sobrenaturais No quarto de oração Você vai ter grandes conversas Com o seu pai Eu vou dizer de novo Você vai ter grandes conversas Com o seu pai Aleluia Glória a Deus Amém Em Jeremias Capítulo 1 Verso 5 Vamos começar aqui Algo sobre propósito Antes que eu te formasse No ventre materno Eu te conheci Presta atenção Antes de ser formado Dentro da barriga da mamãe Deus já conhecia O profeta Aquele homem Eu vou te dizer Antes de você entrar Na barriga da sua mãe Deus já te conhecia Amém E antes que saísse da madre Te consagrei E te constituí profeta As nações Aleluia Eu fico maravilhado Com a descrição que Paulo faz Num discurso em Atenas Por favor pessoal da mídia Coloca aí Atos 17 Versículo 24 Paulo está pregando Ou ministrando a palavra Em meio a uma cidade idólatra Cheia de Feitiçaria E coisas mais E idolatria O Deus Ele vai dizer Olha o Deus que eu vou falar pra você Quem é esse Deus? O Deus que fez o mundo E tudo o que nele existe Sendo Ele Senhor Do céu e da terra Não habita em santuários Feitos por mãos humanas Mas Nem é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa Precisasse Pois Ele mesmo É quem a todos dá vida Irmão Você não é fruto De um relacionamento sexual fajuto Eu não sei de onde você veio Eu não sei de onde Que família você veio Não interessa pra Deus Você nasceu de novo Você faz parte da família dele E você só nasceu Humanamente falando Porque Deus te dá vida Coloca aqui de novo Amém Nem é servido Pois Ele mesmo É quem a todos dá vida Se você Nasceu E está com vida Deus tem um propósito pra você Amém Respiração E tudo mais Próximo De um só fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Uau Uuuu Mais Para buscarem a Deus Se porventura Tatiano O possam achar Bem que não está longe de cada um de nós Próximo Pois nele vivemos E o que? E nos movemos E existimos Como alguns dos vossos poetas tem dito Porque dele também Somos gerações Amém Glória a Deus Que você entenda isso Propósito de Deus Salmo 139 Versículo 16 Salmo 139 Versículo 16 Os teus olhos me viram A substância ainda informe E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escritos e determinado Quando nenhum deles havia ainda Que coisa boa Coloca o versículo 15 Os meus Não Vamos para o 14 Graças te dou Graças te dou Visto que por modo Assombrosamente Irmãos Essa palavra Assombrosamente Não relaciona isso Com filme de terror Mas que o salmo Mas que é um espanto E uma admiração Que o salmista está tendo agora Pelo espírito Admiração Deus deve ser algo mais Da nossa admiração Do que o objeto do nosso conhecimento Tem coisas que eu e você Não vamos entender Como entende uma pessoa Que é o início e o fim A Bíblia diz que é insondável Os seus juízos E os seus caminhos Aleluia Graças te dou Visto que por modo Assombrosamente Maravilhoso me formaste As tuas obras São admiráveis E a minha alma Sabe muito bem Próximo Os meus ossos Não te foram encobertos Quando no oculto Fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Próximo Os teus olhos Me viram a substância Indiforme E no teu livro Foram escritos Todos os meus dias Cada um deles Escritos e determinado Quando nenhum deles Havia ainda Diga bendito seja o Senhor Diga Deus É que tenho planos Os planos para a minha vida Diga Deus Deus tem um propósito Para a minha vida Deus tem um destino Para a minha vida Paulo sabia disso? Galatas capítulo 1 Versículo 15 Olha o que Paulo diz aqui Quando porém Ao que me separou Antes de eu nascer E me chamou Pela sua graça Quando porém Ao que me separou Antes de eu nascer Eu quero te dizer Que você foi separado Para os planos de Deus Antes de você nascer Agora eu vou te mostrar Algo aqui Que você vai fazer assim Você não nasceu E Deus fez O que eu vou fazer Com essa beleza? Ô menino lindo Rapaz Puxou a mãe Puxou o pai Meu Deus O que é que eu faço Com essa belezinha Tão pequenininha Ô menininho lindo Não, não, não O que causou Ok O seu nascimento Foi porque tinha um propósito O propósito é tão importante Pessoas ficam viajando com isso E eu espero que o Espírito de Deus Te desperte hoje O propósito é tão importante Ele é tão importante Que você não foi feito primeiro Você não deu luz ao propósito O propósito foi feito E ele fez Quem eu vou criar para esse propósito? Wagner Quem eu vou criar para esse propósito? Fluano Beltrano Você foi Você passou a existir Porque tinha um propósito Mas faltava alguém Ok Vamos ver aqui Algumas definições de propósito De grandes homens de Deus E alguns que a gente conseguiu colocar também Vamos lá Pessoal da mídia Por favor Propósito O propósito tem a capacidade De definir A trajetória do homem Em meio às estações Qual o propósito de Deus Para a sua vida? Qual o propósito de Deus Para a sua vida? Nunca é tarde Para você começar Eu vou dizer de novo Nunca é tarde Para você começar Mais uma vez Nunca é tarde Para você começar Próximo Não podemos viver Para o sucesso E sim para o propósito Para o qual fomos criados Não existe sucesso Ok? Na nossa vida Na minha e na sua Ok? Sem estar no propósito de Deus Pessoas sobem Pessoas sobem os degraus Chegam no topo do sucesso E querem tirar a sua própria vida Não adianta Você não vai ter plenitude Você não vai ter sucesso na vida Ok? Se Deus não estiver envolvido Amém Você pode ter todo o dinheiro do mundo Você pode ter tudo As pessoas querendo fazer coisas para você Ter tudo para você Mas ainda assim Um buraco dentro de você Porque você Nasceu para um propósito Eu vou dizer de novo Você nasceu Para um propósito Pelo amor de Deus Abraça o seu propósito Hoje nessa noite Vou dizer de novo Abraça o seu propósito Hoje à noite Mais uma vez Próximo O propósito de Deus Para a sua vida É tão importante Que Deus não criou para você Deus criou você Para o propósito Estou deixando você ler mesmo Ou seja O pai O criador Criou o propósito E então ele fez você Para cumpri-lo Aleluia Deus não fez Adão e Eva Para depois fazer o jardim Deus pegou o homem E colocou No jardim No Éden Que tinha um jardim Deus preparou um propósito Para a gente viver aqui na terra Eu vou dizer de novo Deus preparou um propósito Para a gente viver aqui na terra Eu tenho certeza Que isso vai pegar no teu espírito Se você crer Isso vai O espírito de Deus Vai trabalhar com você Próximo Tem mais Eu não lembro Ou seja Não, ok Propósito é o intento Para o qual Deus criou você A razão de você Ter nascido Aleluia Tem mais Você foi planejado Perfeitamente Para completar Presta atenção Não o propósito dos outros Mas o seu propósito Você foi planejado Você foi planejado Perfeitamente Para completar O seu propósito Tem mais? Tem mais? Ok, obrigado gente Glória a Deus O louvor pode vir? Glória a Deus Aleluia Mas eu quero te mostrar Algumas coisas Agora Humberto Eu estou acreditando Que tem um propósito Eu acredito Que Deus tem um propósito Para a minha vida Mas como eu posso Me familiarizar Com algo que eu tenho Espiritualmente Dentro de mim Encontros Que encontros? Deus Ele marca Encontros Vou dizer de novo Deus marca encontros Vou dizer de novo Deus marca encontros Aleluia As vezes Quando eu não tinha Muita maturidade espiritual Eu achava Achava Acheologia Que participar De um culto Era mais Uma coisa Que eu ia Para me purificar E eu dizer Eita Fui para a igreja Essa semana Tu sabes Senhor Estou indo para a igreja Eu pensava assim Eu Mas um dia Eu descobri Que essas reuniões Esses ajuntamentos Dos santos São encontros Que Deus marca E talvez Você não acredite nisso Mas eu quero estimular A tua fé Até que você acredite Deus marcou Um encontro Com você Hoje Por mais Que você A razão Vai dizer Mas eu ia Para a igreja De todo jeito Mas Você sabia Que o ar Para você respirar Quem dá ele? Você sabe Dos livramentos Que você viu E os que você não viu? Irmãos Eu digo para as pessoas Se você conseguiu Abrir os olhos Hoje Nesse dia de hoje É porque Deus Não terminou contigo E eu vou te dizer Deus não desiste Vou dizer de novo Deus não desiste O fato de você Acordar de manhã E fazer assim Pum Abrir os olhos É porque Deus Não terminou contigo Há um propósito De Deus Para a sua vida E Deus Ele marca Encontros Glória a Deus Há um propósito De Deus Para a tua vida Como eu faço Para achar Esses propósitos Sabe o que Deus fez? Ele nem ficou Do teu lado Na tua frente Nem em cima Deus Ele veio morar Dentro de você Tem tanto crente Desavisado Que ele ia dizer Mas senhor Se eu tenho um propósito Para mim Eu não sei nem como fazer Onde é que o senhor está? Onde é que o senhor está? Dentro de você Como é que você pode perder Deus de vista Se ele habita dentro de você? E a Bíblia diz 1 Coríntios Capítulo 2 No versículo 12 Por favor Esse mesmo Ora nós não temos recebido O espírito do mundo E sim o espírito Que vem de Deus Para que conheçamos O que por Deus Nos foi dado Gratuitamente O espírito santo De Deus O santo espírito Mora dentro de mim Dentro de você Com um propósito De contar Tudinho Para você E você abrir a boca Para dizer que não sabe Que propósito Deus tem Para a tua vida Faça mais não O que você vai fazer? Se posicionar Ande em fé Eu sei o propósito Que Deus tem Para a minha vida Eu sei o propósito Que Deus tem Para a minha vida Eu posso não entender tudo Mas eu sei E cada vez Que você confia Coisas serão Sopradas para você Se você for fiel No pouco Deus vai te colocar No muito Cada passo Sabe aquelas caixinhas Que tem um lenço? Sempre dou esse exemplo Tem um lenço lá Você puxa O que é que acontece? Pronto Se você não puxar O primeiro O outro não virá Não é assim? Da mesma forma Com o Senhor Se você não pegar O primeiro Ok? Se você não pegar O primeiro O próximo não virá Qual o primeiro? Creia que Deus Tem um propósito Creia que Deus Tem um propósito E não faça O vidro de mercador Deus tem um propósito Para mim Eu quero saber Senhor fala comigo Eu quero te ouvir Se Deus Perceber Ok? Que você está De todo o coração Interessado Em saber os planos E os propósitos Dele para a sua vida Você vai saber Assim como você está Me vendo aqui Tão claro Vai ficar para você Tão claro Vai ficar para você Aleluia Algumas pessoas Que podem ser usadas Por Deus Com o espírito De profecia É verdade Funciona Deus traz revelações Para pessoas Para te abençoar Mas normalmente Já está dentro de você Um homem Ok? Um homem Ele não pode Determinar o teu propósito Porque Deus já determinou Mas um homem Pode fazer Sabe o que? Confirmar o que você Já recebeu É como acender Uma luz Você está no quarto escuro Ok? Você sabe que tem Uma cadeira lá Tem uma estante Tudo E você não está conseguindo Ver Mas você sabe que está lá Não sabe? Você sabe que tem Um propósito Mas você não consegue Enxergar tudo E muitas vezes A profecia Ela vem Acende a luz E você começa a enxergar Eu tenho isso Eu posso isso Amém? Exemplo Você De barba aqui E você fica de pé Um exemplo Ele já sabe Eu vou falar até de costas Não, porque assim Vê para o telão Você tem convicção Que você é um pregador? O que é que ele respondeu, gente? Tem convicção? Você acredita Que Deus vai te usar Poderosamente Através de uma unção De ensino Mas que muitas vezes Também ele vai te chamar Para a unção profética E fluir nos dons De revelação Você crê nisso Pronto E aí Alguém pode pensar Mas tu combinaste com ele Antes do culto Aí você que sabe Aleluia Desse dia em diante Uma unção vai operar Na sua vida E porque você respeitou O tempo dos bastidores As cortinas vão se abrir E Deus vai te chamar Para um lugar Onde você possa Proclamar Aquilo que você tem guardado Deus consegue ver Entrar numa nova etapa Não adianta Não adianta Eu não estou dizendo Que é o caso dele Mas não adianta Você pode fugir Para onde quiser Deus sempre vai levantar Alguém para dizer Deus tem um plano Deus tem um plano para você Deus tem um plano para você Pelo amor de Deus Quando você vai resistir Até quando vai resistir Receba hoje Receba hoje O plano de Deus Para a sua vida Aleluia Vamos cantar uma canção Se você quiser ficar sentado Não tem problema Mas eu quero Adorar esse Deus Tão grande Aleluia Propósito de Deus Para a sua vida Lembra disso Você só existe Porque tem um propósito O propósito Deu a luz Ao teu nascimento Não foi um relacionamento sexual O relacionamento sexual Foi o meio Mas antes Deus já te conhecia Antes do relacionamento sexual Deus já te conhecia Você foi gerado Por causa de um propósito Aleluia Vamos louvar ao Senhor Senhor Só quero bem dizer O teu nome Só quero bem dizer Teu nome Eu só quero te alegrar E mover teu coração E tudo te entregar E tudo te entregar Pra o teu prazer E tua vontade E tua vontade é que eu existo Tu és digno 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 Para o teu prazer Para o teu prazer Para o teu prazer E tua vontade é que eu existo Tu és digno Tu és digno Sim Senhor Tu és digno Ele tem um plano de paz Pra sua vida Bebe Oh Uou, uou, uou Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra ti Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra ti Pra te adorar Senhor Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra ti Pra te adorar, pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar eu vivo Pelo 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 P Olhos abertos Olhos espirituais abertos Luz para ver O que Ele tem preparado O que Ele tem preparado Aleluia Sei que já está orando de joelho Ou sentado ou em pé Mas eu queria que a mídia colocasse aqui A gente vai ler isso junto Como eu te falei Vou te provar que Deus marca encontros Jeremias 18, versículo 1 Palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo Dispõe-te e desce a casa do oleiro E lá Ouvirás o que Eu te pergunto Jeremias já estava ouvindo Deus Jeremias já estava ouvindo Deus E por que Deus não falou logo tudo Porque Ele marca encontros Que você entenda isso pelo Espírito Deus marcou um encontro com você hoje Não deixe o diabo te prender Te segurar Te apontar Porque o Espírito de santidade É o Espírito de entrega É você entregar E dizer Eis-me aqui Senhor Não é a nossa performance Não é a nossa perfeição Mas é o seu coração Deus conhece os corações Um coração quebrantado Um Espírito contrito Este Deus não desampara E o próximo versículo ele diz Dispõe-te E desce a casa do oleiro E lá falarei contigo Três Desce Perdão Desce Desci Desci a casa do oleiro E eis que ele estava Entregue a sua obra Sobre as rodas Eu vou te dizer Deus está moldando Hoje a noite Sabe quem? Eu sou o primeiro da lista Eu gosto quando ele faz isso Sabe por que? A gente acerta mais Depois que ele molda Não fique com medo Amém? Deus nos ajusta Para coisas maiores Quando ele fala sobre Santificação Que é ajustar É porque amanhã Ele vai fazer maravilha No meio de nós Ele disse para toda Toda nação de Israel Santificai-vos É a mesma coisa de dizer Eu vou ajeitar vocês Porque amanhã Farei maravilhas No meio de vós E eu tenho certeza Que 2019 Não será igual a 2018 Você terá um ano glorioso Deus já passou por 2019 Mas nessa noite Amém? Eu quero ir em conjunto com você Não você não vai só Eu vou junto Porque eu preciso também Amém? No espírito nós vamos Colocar diante de Deus Nosso coração no altar E deixar O fogo refinador Remover aquilo que não serve Eu amo quando ele faz isso Sabe algumas coisas Dói um pouquinho Mas se renda É melhor para você Deus só tem o melhor Para você Você está pronto? Então a gente vai tirar Uns minutinhos sobre isso E eu quero que você leve isso a sério Com muito temor E reverência Não importa se você quiser sentar Se você quiser ficar em pé Se ajoelhar O que importa É que você fique reverente Nesse lugar Porque nós estamos buscando Um Deus vivo Um Deus que responde a orações Um Deus que quando ele é convocado Ele vem E eu tenho muito temor Na unção do Espírito E da sua glória Então nós vamos adorá-lo O protocolo de entrada É o louvor Deus está entronizado Em meio aos louvores do seu povo Nós vamos fazer isso agora Mais uma vez Com esse entendimento Deus marcou o encontro Amém? Você crê nisso? Diga Deus Meu pai Eu tenho certeza Que ele marcou o encontro hoje E eu quero ouvir Amém? Vem neste lugar Sobre nós Doce Espírito A tua presença aqui Não há outro igual a ti, Senhor Tão famoso, grande é o teu amor Nada neste mundo Nada neste mundo satisfaz Jesus, tua graça nunca acabará Tua presença Tua presença é o céu Pra mim Tua presença é o céu É pra mim Meu tesouro O tesouro do meu coração Quando falho encontro o teu perdão Redentor Redentor de tudo o que sou Diga o meu futuro O meu futuro está em ti, Senhor Tua presença é o céu pra mim 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 Tua presença é o céu Levante as suas mãos nessa noite E exalte a presença dele Tua presença é o céu pra mim 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 Você pode sentar um pouquinho? Glória a Deus, que coisa boa Amém? Aleluia Então, se você está aqui hoje à noite Eu queria que Você que é cristão Cheio do Espírito Orasse um pouquinho Baixinho Baixinho Mas se eu queria Te dar um abraço Orar por você Se você veio hoje à noite Pastor, eu vim hoje à noite Pra entregar minha vida a Jesus Eu queria fazer isso hoje à noite Então, essa é a sua hora Se você quer fazer isso Entregar a sua vida a Jesus Eu quero te dar um abraço Orar por você A gente parou mesmo Só pra até Você, graças a Deus, venha Glória a Deus É Murilo Você vê se joga Glória a Deus Fica aí Vou orar por você Tem mais alguém que gostaria de vir? Graças a Deus, venha Amém Glória a Deus Graças a Deus, venha Glória a Deus Graças a Deus, venha Isso, está vindo mais bem Graças a Deus, venha Vamos recebendo Recebendo pouco Vamos receber aqui Glória a Deus Amém Aleluia Graças a Deus, venha Recebendo mais pessoas Fica aí Isso Fica aí com eles Fica aí com eles Glória a Deus Amém Coisa boa Graças a Deus Graças a Deus, venha Glória a Deus Amém Graças a Deus Glória a Deus Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Graças a Deus Deus tem um propósito para vocês É verdade Eu descobri isso em 1995 Acho que 23 anos atrás Isso que vocês ouviram Eu vi isso Eu quero saber se tem mesmo Levantei minha mão E quando eu levantei minha mão A convicção veio De que a minha vida nunca mais seria a mesma E desde lá eu estou aqui E um dia Deus teve misericórdia da minha vida Graças a Deus Venha Graças a Deus É Glória a Deus Amém Glória a Deus Pode ficar aí Nós vamos orar por vocês Minha Bíblia Bíblia Glória a Deus Amém Mais Você quer receber Jesus? É isso? Venha Glória a Deus Graças a Deus Deus tem um plano para as nossas vidas Glória a Deus Amém Então Tem Você vai ver assim Não fique com vergonha Ok Você pensou Se ele chamar de novo eu vou Se é você Venha Levanta agora Dá um pulo E vem de bora para cá Se juntar essa turma aqui Mas a escolha é sua Não venha porque eu estou falando Mas você disse Se ele chamar de novo eu venho E você está todo arrepiado É porque a gente conhece Ok Quando a unção vem sobre a pessoa Isso é o Espírito Santo Nenhum homem tem poder de convencer ninguém Porque se não for genuíno Se for conversa de homem aqui Não vai fazer nada na tua vida Mas se você sabe por dentro Que algo aconteceu hoje A vida de vocês nunca mais será a mesma Então esses glória a Deus Essas palmas A festa que a gente faz Eu vou te mostrar por que Eu vou te mostrar por que No evangelho de Lucas No capítulo 15 No versículo 7 Nós temos esse texto aqui Que vocês vão poder ler também Digo-vos que Assim haverá maior júbilo Festa No céu No céu por um pecador que se arrepende A gente tem quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Um só Um só de vocês já teria festa nos céus Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não necessitam de arrependimento Então eu queria dar as boas-vindas a vocês E a Bíblia diz Que se você crer no coração Que Jesus morreu E ressuscitou Para te dar vida Você será salvo Mas nós precisamos confessar isso com a boca Simples assim Você não precisa fazer teste Você não precisa fazer nada É só entregar a sua vida E a minha pergunta é Vocês querem fazer isso de todo o coração? Querem entregar a vida a Jesus? Vocês acreditam que Jesus morreu e ressuscitou Para dar vida a vocês? Vocês creem nisso? Amém Então fechem os olhos Eu vou orar por vocês Depois vocês vão receber um presente E o aconselhamento dos diáconos Estenda sua mão para cá Para esse povo maravilhoso A primeira oração que vocês vão receber É a oração depois de ter aceitado Jesus Cristo A vida de vocês nunca mais será a mesma Você crê nisso? Fecha teus olhos Pai, no nome de Jesus Eu quero te louvar, Pai Por causa da vida, Pai Que o teu Espírito O convenceu, Pai E Pai, voluntariamente Com amor a ti Eles se rendem A tua presença E eu creio, Pai No sangue de Jesus Cristo Sobre a vida deles Desse dia em diante A vida deles Nunca mais será a mesma Que o toque do teu Espírito Venha sobre cada um deles, Pai No poder e na unção Do teu Espírito, Pai Oh, aleluia O poder de Deus está sobre você, rapaz Sobre você também Sobre você O poder de Deus está sobre você Isso, isso é o Senhor Homem nenhum pode fazer isso Mas o Senhor pode E o Senhor está tocando a vida de vocês hoje O Senhor está tocando a vida de vocês hoje Poder e a unção do Espírito Sobre vocês No nome de Jesus Cristo De Nazaré Aquele que reina Para todos sempre Em nome de Jesus Que o Senhor te dê saúde E paz Nesse novo nascimento No nome de Jesus Cristo Os que creem Dê uma glória a Deus bem alta Glória a Deus Amém? Então eu queria Que os diáconos saíssem daí de trás E vocês se virassem Para ver o tamanho da família de vocês Aumentou Se vira lá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus As pessoas aí Amam vocês E vão ajudar vocês Amém? Glória a Deus Vem para cá Vocês vão receber um presente da igreja Isso é um presente da igreja É uma bíblia E um livro Bem fininho Explicando sobre o novo nascimento Esse é um presente da igreja Uma bíblia E um livro Falando sobre o novo nascimento Sobre essa nova vida Ok? Pode ir distribuindo Parabéns Vocês vão acompanhar Esse casal Parabéns Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus Se quiserem ser membro dessa igreja Fique à vontade Mas essa não é a única igreja no Recife Amém? Só se você quiser mesmo Se vocês quiserem A gente vai ficar alegre Mas tem outras igrejas boas também Que Deus abençoe vocês Uma salva de palmas Glória a Deus Amém? Deus é bom Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém? Podemos cantar o refrão Dessa música que eu lhe falei Eu gostaria muito de cantar Mas quem vai cantar ela Senão você vai embora logo Mas tem algo ainda? O Espírito Santo não terminou Departamento infantil já sabe Que sou eu que estou pregando Mas estou já encerrando Vamos lá Me escuta isso Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Agora presta atenção aqui O medo foi embora Se você saiu com você Você tinha desistido do propósito de Deus Ok? Você precisa fazer isso E se livrar disso hoje E dizer Senhor Estou de volta Ok? Tem mulheres e tem homens Que precisam vir aqui na frente Não é receber Jesus Mas você tinha pensado Olhado para um lado Eu não Vamos me ver lá na frente Não tem juiz aqui não meu filho Juiz só tem um que é Deus E ele é teu pai O medo foi embora As coisas caíram por terra Você está livre para voltar o propósito Saia do seu lugar e vem aqui na frente Eu quero orar pela sua vida Vai, 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 vai Eu não sou mais escravo do medo Saia do seu lugar e vem aqui na frente Você é livre para seguir o Senhor Ninguém te condena Eu não sou mais escravo do medo Vamos lá Vamos lá Eu sou o filho de Deus Eu não sou mais escravo Eu não sou mais escravo do medo Não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Antes de eu nascer Você me escolheu Você me escolheu Declara isso sobre eles Antes de eu nascer Você me escolheu O teu amor me chamou Eu nasci, eu nasci de novo Na tua família Tua vida flui em mim Por isso Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o filho de Deus Eu sou o filho de Deus Filhos e filhas Cercados na presença Sim Estou cercado Pelos braços do Pai Agora Estou cercado Cante e suporte Por canções de liberdade Ei Hoje eu sou livre Da escravidão Filhos e filhas Somos filhos e filhas Então cantemos Ei 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 Entendê para cuidar O O O O O O O O O Você a mim o ar e eu Meus medos foram afogados Você me resgatou e sempre cantarei Declarei isso Ele é a mim o ar Você a mim o ar e eu passei Meus medos foram Você me resgatou Você me resgatou Eu sou Glória a Deus Aleluia Eu queria que vocês que estão aqui na frente Que vieram Levantem suas mãos Deixa eu dizer algo pra vocês Eu sei esse lugar que vocês estão Vocês não estão mais lá Mas eu sei o que é isso Mas eu sei também Como sair desse lugar É por isso que Deus me deu autoridade Pra eu te levar pra um lugar Que você não conseguiria ir Amém? Não aceita nenhuma Condenação E eu quero te dizer O diabo é mentiroso Vou dizer de novo O diabo é mentiroso Teu pai não está apontando pra você hoje Teu pai está te levantando hoje Aceita esse amor Não olha pra si mesmo Mas olha pra o pai que você tem Ok? Pensamentos terríveis Pra alguns que estão aqui na frente Um cativeiro Pra alguns que estão aqui na frente Eu sei o que eu estou te dizendo Mas segura hoje E quando nós vamos orar aqui Eu vou orar pra você E depois nós vamos bradar no Senhor E você vai dar um brado Eu sou livre bem alto Isso vai quebrar toda a influência do inferno Na tua vida Mas deixa eu orar pra você E no 3 Quando eu falar Todos nós Você vai sair do seu fundo No fundo interior Lá dentro de você Lá do seu interior Lá do seu espírito Você vai bradar Eu sou livre Mas escuta Nós vamos fazer isso junto E um poder de Deus Virar sobre tua vida Amém? Isso não é uma coisa da minha cabeça Mas é do espírito Tirando você de um cativeiro E você vai ver a diferença Essa semana De fato você vai dormir Como uma criança hoje Acabou o tempo do cativeiro Uma nova temporada Se inicia na tua vida Sintomas de enfermidade Indo embora Pai no nome de Jesus Aqui estão teus filhos E tuas filhas Aqui na frente Com o coração Quebrantado Contrito E clamando Pelo toque Da tua presença Pai E eu pego Junto com eles Na sua fé E eu creio Que o Senhor É um resgatador Que o Senhor É libertador Pai E eu creio Que a vida deles Pai Experimentará Desse dia Como uma mudança De rota Tão poderosa Tão gloriosa Pai E acima de tudo Pai A paz Que excede Todo entendimento A alegria A confiança E a força Voltando Pai Eu tomo autoridade Sobre todo espírito Que estava intimidando Essas pessoas Todo espírito De intimidação E de influência Maligna Querendo paralisar Essas pessoas Eu repreendo Na autoridade Do nome De Jesus Cristo E declaro O olho fresco Da unção Do espírito Vindo sobre eles Agora se prepare No três Você vai dizer Eu sou livre Bem alto No três Um Dois Três Eu sou livre Você é a triuna E eu Pasei por ele Meus medos Foram a Você me resgatou Você me resgatou E sempre cantarei Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou um filho de Deus Você pode voltar para o seu lugar Você pode se acertar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deu certinho para o diabo hoje Faz assim Aleluia 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 Não sei se você entendeu Disse aleluia Aleluia Essa é uma noite de festa Essa é uma noite de festa Amém